Agora já surpreendi minha esposa, ela amou, bom, eu espero né, não sei, vamos ver depois né, na hora que chegar a conta que ainda tem que pagar no nome dela, não sei o que ela vai falar. Ah, e agora você não pode ter TPM durante um ano. Logo! Não, mas também não é assim né, exagerado né, ele tá falando um pouco demais, eu só tenho TPM uns 23 dias no ano, 5 dias eu tô normal. 23 dias no ano? 5 dias no ano. 23 dias no mês, você quis dizer né? Mas agora a gente vai procurar um restaurante, porque a minha esposa quer comer o que? Não, na verdade eu não quero assim, eu quero experimentar, eu quero tipo assim, não é que eu tô com vontade de comer, mas é mais por curiosidade, que é o escargot. Ih, cagou. Só que ele falou que não vai experimentar, e eu queria experimentar. Oi, pra você que não me conhece, eu sou Magali Luba, moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho de Paris pra vocês. Hoje resolvemos ter uma experiência nova na nossa, como que eu poderia dizer, no nosso paladar. Vamos experimentar escargot aqui em Paris. Obviamente que aqui é o local mais famoso por servir escargot, então nós vamos ter essa experiência. Tem uma certa pessoa, que tá assim atrás das câmaras, que não quer experimentar, mas até o final desse vídeo eu vou ter que convencer ele a experimentar o escargot. Eu tô com medinho, porque eles me visitavam no meu jardim, daí eu não sei o que pensar deles. Mas eu falei pra ele que esse ano e os próximos anos a gente ia ter que viver muitas coisas e nos permitir coisas diferentes. Então uma delas, a Experimental Escargot, e ainda no restaurante parisiense. Então aí o negócio tem que ser diferente. É que tem duas opções, né? Um que não é e outro que é. E a gente tá ainda decidindo. A gente vai ter que achar onde que vai nos permitir entrar, né? Porque todos aqui, pelo que a gente tá percebendo, a redondeza estão lotados. É, dá pra ver lá atrás, gente, olha. Tudo meio chicão o negócio. Chicão. Mas vocês vão acompanhar como vai ser essa experiência, porque obviamente vocês acompanham tudo com a gente. Ai, bota aqui do lado, quem está aqui do lado. Quem tá aqui do lado, nos olhando. É, aqui tá a torre, olha. Ela mesmo, é a imponente gigante, torre Eiffel. E nós que queremos uma experiência parisiense. E o cardápio da Magali é tudo muito mais. Um euro mais caro em tudo e o da Alex um euro mais barato. Qual tá certo, mamãe? Espero que seja o seu. Tem esse negocinho aqui, que eu nem sei como que usa. Até agora eu tô tentando entender. Você vai ver com o quê? Sim, vamos provar. Tem gente ali que tá nervoso. Já deu um reverter, já foi que tá suando, mas hoje tem. E é 12 escargot. 17 euro, 12 escargot. E isso que é só a entrada e a gente ainda tem o prato principal. Ó, chegou, amor. Ai, Jesus. Acabou de chegar. Chegou. Boa sorte. Eu tô muito nervoso. Eu não sei nem como é que faz, gente. Amor, eu acho que você segura com esse negócio aqui, ó. Ah, agora segura não. E você puxa com aquele garfinho lá. Com esse aqui? É. Se vir a Paris, não pode deixar de comer esse negócio. Nós viemos a última vez e não comemos. Tá complicado aí, Vila? Tá complicado. E eu tremo aí, fica mais complicado ainda. Pera aí. Eita, nossa. Ok. Continua a reeleição. Ai, gente, eu tremo. Então, param de... Olha, saiu ele. E olha a fumacinha. Ai, será que é bom? Será que é bom? Ai, meu Deus. Nossa, é muito bom. Continua gravando aqui, agora eu vou comer. Nossa, eu vou comer, amor. Acho que é só esse óleo de oliva aqui. Mor, experimenta. É sério, não é ruim. Não, você tem que experimentar. Você vai ter que experimentar. Você tem que passar... Já que a esposa insiste. Aqui, ó. Eita. Ah, força. Então, já que a esposa insiste, né? Falou que o negócio é bom. Mor, você só segura e para. Não precisa ficar mexendo ele. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Saiu. Saiu. Vamos lá. Saiu. 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 Amor, não. Não é ruim. Para. O negócio é gostoso. Amor, para de comer o fã para dizer que ele é ruim. Você acha ruim? Muito bom. Não, fala sério. Fala a verdade. Não é ruim. É melhor do que o negócio lá de Luchelos. Não, não. Melhor mexilão. Não. É, gosto é igual o nariz. Não, ele tem um gosto de fígado de galinha. Lembra um goxi. Sério? Sério. Lembra um pouquinho. Como sabe. Eu faço mais brincadeira do que qualquer coisa. O negócio é gostoso sim, gente. É diferente. Você cria uma, como é que se chama, um preconceito antes. Porque, né, é uma coisa que eu já vi no meu jardim, lá em casa, no Brasil. Então, e daí, e daí, tipo, hoje tá aqui na mesa. Ah, mas a gente não vê as galinhas também lá? Nem, tá vendo como é o ser humano? Ah, fala. Olha o tamanho desse. Na verdade, o que vale aqui é o tempero. É, porque ele tá verde, assim, gente. Porque tá cheio de pesto, pelo que parece. Óleo de azeite de oliva e tal. E alguns outros temperos, acredito. Eu pegando aqui, com esse negocinho aqui. Eu lembro daqueles filmes que você assiste, que o pessoal vai nos restaurantes que não sabe fazer. E o negócio faz assim. Tipo nós, né? Mas, pelo que eu entendi, a técnica é assim. Você abre, segura e relaxa. Entendeu? Você não fica mexendo, aí ele fica. Ah, tá. É porque ele tá na pressão, sim. Ele tá na pressão. E aí você tenta tirar... Eu também tô comendo na pressão. Não, você não tá, não. Não, e o Alex assistiu um podcast do Jacquin, que ele é um chefe francês. E ele falou que eles tiram ele, lavam, limpam, temperam e depois colocam lá dentro. Então, por isso que... É, por isso que eu tô indo, o negócio não vem prontinho assim. É isso aí. Ó, pra quem ficou curioso como é que definiu a questão do preço, o Sr. Luba, meu marido, falou assim, ah, você não... Falou em português, obviamente. Ah, você não ia falar com ela aferente o preço, diferente? Muito safado. Que deixou a bomba na minha mão. Aí, como a gente não fala nenhum francês e nenhum inglês, então eu... Vai no dedê. Vai no dedê. Eu falei, ah, isso aqui... Aí ela ficou assim, sem entender, pegou os dois, aí ela falou que o mais barato era o preço real. Era? Era? Não, o contrário. Aquele lá, ela era do meio-dia, o meio-dia é mais barato, de noite é mais caro. É? Sim. Por que ele que gosta? Sim, ela falou meio-dia. Ah, tá. Eu não sei. É, parecia que você falava francês. Não, mas é porque ela tava perto dele, aí ela pegou os dois, eu não vi qual que ela mostrou. Ela pegou o meu e o dele e ficou comparando. Ah, então fala. Ah, ainda bem que não só foi aquilo a nossa janta, que lá só foi uma entradinha. Só entrei. Só lá entrei, já falei fazer. Boa pedido, meu amor. Pegamos aqui, não sabemos nem que carne é. O meu não dá nem pra ver, dá pra ver aqui? Dá. Será que isso aqui é o osso no meio? Acho que é batata doce, vida. É? Ai, não é osso, graças a Deus. Nossa, que prato mais diferente. Diferente, né? Um prato meio quadrado, que acho que é de ferro ainda. Acho que é bem quente, por isso, vida, para não esfriar. Boa ideia, é? É? 89 euros por toda essa experiência parisiense, que foi o escargot de entrada, duas bebidas, dois pratos de carne, que veio com batata frita, não pegamos sobremesa e foi isso. Porque a nossa meta de caríssimo já tinha esgotado ali. E a gente vai pegar um... Como é que chama? Esqueceu o nome agora. É esse aí, o crepe, em qualquer lugar por aí. A gente ia num outro restaurante do lado, né? Do lado. Só que o outro era italiano, também teria escargot. Só que o verdadeiro é onde a gente foi agora. É aquele ali. Então, gostamos, a experiência foi muito boa. Fomos muito bem atendidos. Mesmo não falando francês, nem falando inglês, nem falando nada. Só o dedês, que a gente ficava assim, ó. Eles foram muito simpáticos. Eu não sei, não dá para definir se todo mundo é assim ou não, mas a experiência foi boa. Pelo menos assim, né? Também a gente pagou caro. Para falar que, tipo assim, 89 euros para Paris, isso é um valor caro. Isso a gente pagaria normalmente na Suíça. Mas não no restaurante Suíça. No restaurante Suíça a gente pagaria uns 150 francos. Francos, por aí. Uma experiência diferentona assim. Diferentona uns 150, por aí. De 1 a 10. Você gostou da comida? Eu amei. 10. Você? 5. Sério? Não, assim o escargot, 5. O resto, 10. Nossa, amor. Só entradinha. Não, meu, só entradinha. Meu tudo. O escargot, o não escargot. Perfeito. Olha, a minha opinião ali do restaurante sobre o escargot é o único que ficou mais ou menos assim no caminho. Tipo, de uma nota 5. Mas o resto estava delicioso, gente. Estava tão delicioso que eu saí, já não bastava a facada lá da conta, né? A gente saiu e já comprei um pullover. Por quê? Ah, pra... E eu sou o homem da relação. Na verdade, eu sou o homem da relação. Na verdade... Que revelação. Ele é o homem. Não, mas... Sabe por quê? Não, porque eu pensei assim, amor. Vem cá. Porque eu pensei assim, normalmente é mulher que sai comprando roupa, né? Mas toda vez que vocês estão percebendo quem acompanha a gente há mais tempo, porque toda vez que a gente está comprando roupa é ele. Da última vez que a gente estava em Bruxelas, você comprou lá na Rumo ao Mundo. Agora é que fala pra eles o que eu falo lá dentro da loja pra você. Não, ele fala, não, amor, vambora, senão você vai querer gastar. Ele fala desse jeito. Olha que mentirosa. Eu falei, amor, por que você não compra pra você? Porque Magali é dessas. Ela compra pros outros, mas pra ela ela não compra. Ela fica... Mas pra mim ela não pensa duas vezes, não. Não, mas é porque eu falei pra ele, agora eu estou tentando fazer mais compras conscientes, de coisas mais específicas. Não comprando qualquer coisa por comprar, tá? Ah, você está falando que eu comprei qualquer coisa? Você está vendo como é que são as coisas? Não, mas é porque homem não tem isso. Qualquer coisa que veste, bota melancinha na cabeça, está bem. É, está bem. Bom, e quanto é que eu paguei? Paguei 35 euros, gente. Na verdade eu não paguei não, foi o cartão da Magali. Tchau, obrigado. Dois minutos atrás a minha esposa falou, tem que começar a comprar consciente, mimimi, mamada. Daí dois minutos depois ela o que? Ficou com vontade de ter comprado. E agora dois minutos depois, seis minutos depois, significa o que? Desistiu. Eu devia ter comprado, amor. Pra gente ficar igualzinho, amor. Não, é porque ele falou, agora eu vou tirar uma foto ali na torre com... Hum, queria fazer parzinho. E lá no outro lado, naquele lado, não tinha um piloto lá assim parecido? Não, mas ali tinha desse, não? Tinha, eu acho que você tinha que pegar um lá rosa, a vida. Não, eu queria igual o seu. Não, igual não. Ah, não, rosa não. Eu não sou do rosa. Amor, você já é uma rosa, sem espinha. Às vezes com espinha. Quer apanhar ele? Não, mas o que eu queria fazer é ficar igual a par de vaso. Não quer que a Anubia que fala par de vaso. Acho que igual fica meio assim, tipo, preguês. Não. Não? Casal, tipo, ah, esqueci como que é a Anubia fala, a par de vaso. Olha o pôr do sol lá, a vida. Nossa, eu acho que a gente amanhã tinha que subir. Tipo acordar às seis da manhã, né? Porque vai estar lotado. Vai nascer o sol. Vai nascer o sol. Na verdade abre nove e pouco. É, abre nove e pouco. Não dá certo. Tem um gramadão aqui, ó, cara. Muito legal, que o povo vem ali, faz piquenique com a família, traz um drink, uma comidinha. E fica aí, ó, curtindo o pôr do sol, assim, ó. Essa torre maravilhosa que tá em reforma. Amanhã nós vamos entrar aqui, ó. Hein? Vamos, meu amor? Vamos. Nossa, a gente tá vendo ali, passa por um detector de metal. Vamos disfarçadamente fingindo. A gente tá disfarçando aqui, passa por um detector de metal, ele abre sua mochila, olha tudo. Os que querem levar a bebida pra fazer o champanhe lá, o brinde, não pode. Você vai ter que comprar lá. Hoje não, Fábio. Eu só acho que depois da experiência lá, da gente ter comida aqui lá, só tá faltando experiência de uma sobremesa francesa. E qual seria? Um crepinho? Olha que lindo, o sol se pondo. Imagina você estando lá no último andar, lá no topuzão, assim, ó, assistindo o pôr do sol, cara. Seria da hora. Quem sou eu pra tá falando mal de outra pessoa, né? Mas não tô falando mal, cara. E não quero também falar com os parisienses ou franceses, não tomam banho. Mas a pessoa que nos serviu lá, que nos atendeu no começo, acho que não tinha tomado, não. Porque ela veio trazer o cardápio. Quando ela veio assim, ó, cara, meu Deus do céu, parecia que eu fiquei tonto, sem brincadeira. Gente, um cheiro, sem brincadeira, não tô brincando, não. Um cheiro de asa, um cheiro de sovaco que, cara, já tinha passado o apetite, mas pros Luba nunca passaram. E essa é a fila que acreditamos que amanhã cedo não terá pra que a gente vai vir cedo. Então, vocês acordem tarde amanhã, porque nós vamos acordar cedo. Nós vamos vir até com esse tec-tec aí. 20 euro, até achamos que eles aí que nós vinha mandando. Estávamos prontos pra ir pra casa, mas não desistimos do crepe. Obrigado. Está ótimo. Vamos comer um crepe aqui, ó. Eu vou pegar um de dolce de leite e a esposa vai pegar um de... Strambarwee, com Nutella. E o que é Strambarwee? Morango. Olha essa maravilha aqui, ó. Era só o que faltava. Tcharam! Ainda bem que dessa vez a gente pegou um cada um, que é a última vez. Mas a gente sempre pega o melhor. Então eu falei, eu vou pegar igual dessa vez pra não ter problema. Sabe que eu escolhi o melhor, viu? Escolhi você. Está querendo, hein? Pensa numa mistura gostosa. Nutella, morango e o crepezinho, cara. Até quem não gosta de doce, adora esse negócio. O recheio vai caindo dentro e ele acha que vai escapar da minha esposa. Sabe de nada, inocente. Dessa vez nós deixamos o Luba Home estacionado um pouco distante, uns 40 minutos daqui. E aí agora nós estamos usando o transporte público, que é muito melhor. Porque o trânsito daqui é coisa de doido, engarrafamento louco. E agora nós estamos esperando o busão. A gente veio do quê? De busão e metrô. Se perdeu? Perdeu o quê? A gente se perdeu? Ah, se perdemos. Se perdemos no metrô. Você não está entendendo nada, é porque não assistiu o vídeo. Eu diria que a gente já sabe tudo como funciona o meio de transporte público aqui. Também já passamos o nosso perrengue, né? Já erramos. Já pegamos pro lado errado e tivemos que voltar. Então é isso aí. É assim que você aprende. A gente está aqui no ponto do ônibus esperando ele e acabou de acender as luzes. Se eu não me engano, tem um momento que fica piscando, cara. Se eu não me engano. Com esse ticket que foi 1,90 euros, 1,90 euros, nós vamos poder pegar os dois busão que nós vamos pegar, porque ele vale por 1 hora. Então... 1 hora e meia, acho. Esse acho que é 1 hora? Eu acho que é 1 hora e meia, vida. Eu acho que é 1 hora e meia, ou seja, o percurso que você fizer, dando menos de 1 hora, beleza. Passando de 1 hora e meia, daí você vai precisar de outro. Aí você tem que ir lá... Lá em Goiânia, quem é do Goiás vai conhecer. Lá era tipo isso aqui, ó. Você vai na maquininha e ele fala que é como você validar ele. Aí faz tchup, tchup, aí ele... E daí ele já está valendo. A gente comprou, acho que 4 cada um, né? Dá pra voltar amanhã de Goiânia. 7 e pouco. 7 e 80, será? Faz aí a matemática aí. Olha que lindo, cara. Acabou de piscar um monte. Faz stories aí, amor. Faz uns stories aí, me marca também, porque eu não posso gravar com duas mãos. O tiozinho quis ajudar, gente. Quis ajudar. Ele ficou... Aí o Alex, máscara? Que esqueceu da máscara? Eu esqueci mesmo da máscara. Aí, ó. Aí depois eu falei, bom, ele tá perguntando assim, a gente vai pra Champs-Élysées. Aí o Alex, sim, sim, sim. Eu falei, não. Aí ele, né, do lado de lá, eu falei, não, mostra a ótica. Esse aqui pro francês. E tu pro francês também? Mas é porque eu conheço o nome da rua, Champs-Élysées. Só que aí ele falava Champs-Élysées. Ah, daí eu mostrei pra ele o celular, assim, falando dele. Ah, tá certo, tá certo. Tchau, tá certo. Tchau, obrigado. Liubarrão, tudo bem com você, carinha? Sentiu saudade? Sentiu nossa falta? Como é que tá você? O que que você tá olhando, Vida? Tá tudo ok. Vamos ligar essa água pra gente tomar banho quentinho. Ligar essa água não, quer dizer ligar o aquecimento. Como é que a roupa fica lindinha, bonitinha e passadinha? Não é desculpa, porque tá num motorhome que vai andar amassado. Ela bota até se amassar aqui, né, Vida? Nossa, olha aqui e funciona, ó. A gente já curtiu a primeira vez quando veio a Paris. A gente amou. E dessa vez a gente tá amando de novo. Sem contar que tem comida em jogo. Tendo comida em jogo, os Luba, né, você tá ligado. Tem um lugarzinho também pra deixar o Lubarrão, que a gente fica tranquilo. A gente sempre fica preocupado com isso, porque não é só nós, né. O Lubarrão é como se fosse um, não vou dizer um, assim, um ente querido, mas é algo que a gente tem que se preocupar, né, Vida? Pra você, um ente querido. É, é um ente querido, né, o nosso garoto. Então a gente fica preocupado, toda vez que a gente deixa ele aqui e vai pra algum lugar. Não é fácil assim, sabe? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né, like, comentário aqui embaixo. É um modo que a gente tem de saber que vocês curtiram e que vocês querem sempre muito mais da Família Luba por aqui. E a gente se vê... No próximo rolê. Tchau!